A gente começa a edição desta sexta-feira indo direto ao Parque São Jorge. Lá um cano estourou, alagou casas, isso fica na zona sul de Teresina. A situação causou vários transtornos aos moradores. Mas só para ter a leveza da sexta-feira, muita gente realmente preocupada, dor de cabeça para os adultos, mas diversão para a criançada. A Sabrina foi uma das moradoras mais afetadas pelo vazamento no Parque São Jorge, no bairro Santo Antônio, na zona sul de Teresina. A casa dela fica na rua Bandeirantes. E desde a noite de ontem, a água do vazamento, que fica na rua Dois Antônios, na rua Acima, começou a entrar na casa onde ela mora com o marido e três filhos. Já a Flávia mora bem em frente ao local onde surgiu o vazamento. E conta que essa é uma situação que ocorre há pelo menos 20 dias. Mas que foi ontem, por volta das duas horas da tarde, que o cano estourou e a água começou a invadir as casas. Já foram feitas várias ligações, reclamações. Ocorrem se pedindo para eles virem ajeitar e nada. Até que ontem, por volta das duas horas da tarde, estourou tudo. Aí está aí a situação, o alagamento, casos alagados. O povo aí desesperado, gente, porque a gente já vive o povo numa situação precária. E você vê uma água dessa, um alagamento dessa. Dentro de sua casa, se você puder fazer nada, fica todo mundo de mãos atadas. Agora a gente está aqui no cruzamento da Rua Dois Irmãos com a Rua Boiadeiros. Como vocês podem perceber, a água está dando aqui no meio da canela. Parece até uma enchente, viu? Mas é só um vazamento de água. E olha só como é que está aqui a Rua Boiadeiros. Os moradores estão tendo já bastante dificuldade para acessar as casas. E até veículos, alguns veículos se arriscam por aqui. Já aqui na marcenaria do Iago, foi preciso colocar sacos de areia para evitar que a água invadisse o estabelecimento. Já a casa onde mora o seu Aldenor ficou praticamente liada. Neste vídeo registrado pela família, é possível ver que a água chegou até o quintal da residência. Enquanto estávamos no local, uma equipe da Águas de Teresina chegou para consertar o vazamento. Em nota, a empresa informou que não havia nenhum registro nos canais oficiais. e que assim que tomou conhecimento, enviou uma equipe para consertar o vazamento. Então está aí Parque São Jorge. Gente, não dá para a gente não dar uma risada. Em meio a problemas aí que a gente viu, a seriedade dos moradores, né? Aquele rapaz lá que disse que não dormiu, preocupação porque o volume de água foi muito grande. O volume de água foi muito grande. Olha aqui onde é que está aqui no Lucas, ó. No Lucas, mas a leveza da sexta-feira fica por conta da inocência das crianças. Gente, brincando, botaram até um maiô. Não, essa aí é a... Desculpa, né? Vocês vão entender o que eu vou dizer. Isso aí é a parte lamentável. Desperdício e tudo mais. Mas a leveza da criançada, a leveza. Eu fico com a pureza das crianças. Desperdício e tudo mais.